Música 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 Alguém que for você não me enxergar Vem se examinar Vem se examinar Vem se examinar Alguém que for você não me enxergar Vem se examinar Vem se examinar Vem se examinar Alguém que for você não me enxergar Vem se examinar Vem se examinar Alguém que for você não me enxergar